A tainha, ela só pega em isca pequena, eu tô cortando no meio, fazendo dois filézinhos, né? E agora eu vou cortar em pequenos pedacinhos, ó. Mas é pequenininho mesmo, gente. O camarão normal, já a tainha rouba com facilidade e os outros peixes também roubam com facilidade. E esse camarão fedido, ele fica meio emborrachado. Ah, que bicho! Outra menina! Tainha! Olha só! Olha que eu peguei aqui, que caratinga, cara! Olha que pescaria variada, tamanho da caratinha. Camarão fedido, essa isca aí é polivalenta, hein? É uma isca que nem diz o deconto, é eclética. Olha só o tamanho do bicho. Ó, conheceram ela de lado, vão conhecer de frente, ó. Ela também tem o beijo retrátil aqui, ó. Olha que interessante, que nem o escrivão, ó. Telescópico. Pesca, respeita a natureza e se... Bacana? Vamos andar pra vida. Foi pra vida. Bacana! Depois desse peixe bonito, vamos descansar um pouquinho e vamos fatorar um pouco, né? Mude canal. Fique prestigiando os nossos patrocinadores. Sem eles, nós não poderíamos estar exibindo pesca dinâmica há 10 anos mais. Ok? Já voltamos. Pesca dinâmica. Oferecimento Centro Cerâmico Destro. Distribuindo confiança. O que é que veio agora? Tá com a tainha? Olha, olha. Olha a tainha. Uh, ui. Oi. Deixa atentado, gente. Ele leva a ponta da... Olha. Olha onde foi lá. Meu pai do céu. Olha. Risca água. Rasga água. Tainha. Ei, menina. Acertamos a isca. É bem aloprada. Ela vem procurar abrigo do barco do barco. Tainha bonita, hein? Mais uma mineira. Tá, que o bicho. Que pescaria produtiva, hein? Uma pescaria sensacional que tá nessa. E tá aqui, menina. Tá aqui, o bicho. Vai pra foto. Top Dicas Pesca Dinâmica. Isso aqui é uma vara trescópica normal, que o pessoal usa pra pescar tilápias. Aqui, internamente, tem um nó aqui. É uma borrachinha, sorinho, né? Ó, feito um furo, onde é passado esse sorinho. E amarrado direto, uma linha de multifilamento. Tem um girador na ponta e uma linha multifilamento 0,80. E a linha passa em toda a extensão da vara, gente. E aqui na ponta foi colocado aquelas luvinhas de latão, né? Porque daí, quando você pega o peixe, a vara força por inteiro. Ela não vai forçar só na ponta e quebrar, né? E aqui na ponta a gente coloca outro girador e a linha 0,40. Então, esse é o macete da vara trescópica preparada pra tainha. Uma vara trescópica daquela reforçada, né? 4 metros. Daí você vai esticando aqui, ó. Só o multifilamento que vai ficar embutido. E aqui atrás, a tampinha, a borrachinha, que eu vou parafusar aqui. E essa borracha vai servir justamente pra cansar o peixe. Vai ser tipo um estilingue. Então, você pega um peixe grande, a borracha aqui trabalha. E a vara não vai forçar só na ponta. Ela vai forçar por inteiro, né? Vai ser que nem aquelas varas que foram lançadas há um tempo, a Interline. Uma pena que a gente usa pra pescar tilápias grandes. Uma linha 0,40 como linha principal. O tamanho da vara é mais uns 30 centímetros. Uma chumbada, o livro número 1 de correr. Trancei a ponta e coloquei um anzol de carbono. No número 12, no máximo 14, né? Olha lá, olha lá. Ha, ha. O homem pegou, Matheus. Pegou com o que, camarão? Pegar a menina, ó, com vara de bambu, ó. Então, se você quiser pescar com vara de bambu, também é possível. Que tal aí você já vendar com o seu filho, sua filha e a sua mulher passar um dia aqui no bairro? Vai ser legal, hein? Então, fale com o Jorge aqui que é bom, né? Olha, tá aqui o bicho. Ah, pegou no segundo poste. Tá lá ela. Tá lá, menina. Tá lá, menina. Tá lá, menina. E assim, irmão, você tem que guinchar com a boquinha d'água. Pegou, olha, foi lá pro punho osco. O adoro é essencial pra esse tipo de pesca, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir o nosso último intervalo de comercial e após, já com mais tainhas no nosso encerramento do programa. Pesca dinâmica. Oferecimento Aquaforte. O nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio. WD-40 você conhece. E aqui, a embalagem que até agora é a mais vendável no Brasil. 300 ml. Mas tem novidade, né, Bordone? Renaud, lançamento nacional no teu programa, hein? A embalagem WD-40 Flex Top. Sabe o que ela chama Flex Top? Que é isso aqui, ó. Você pode usar nesta posição e ela já vem com o canudo. Então, quando apertar aqui, vai sair WD por aqui. Ou você simplesmente abaixa o canudo e usa normalmente. Então, você tem uma forma spray aqui e uma forma mais dirigida. Não perde o canudo. Esta embalagem tradicional continua sendo vendida normalmente. Mas os nossos clientes, Renaud, reclamavam muito que perdia o canudo. Então, agora você tem essa opção. Duas funções. Ou com ela nessa posição ou assim. Mais aberto. Mais aberto. Flex Top. A venda em todas as lojas do Paraná e do Brasil e lançando no teu programa. Mais um lançamento do WD-40. Se você é lojista, comerciante e não tem ainda o Flex Top, tem que ter. Porque está sendo anunciado no Pesca Dinâmica, com certeza. Vai vender muito. Liga para qual o número? 41-2109-8025. É a nossa central de venda. Sabe, Renaud, esqueci de falar que essa é uma embalagem que vem meio litro de WD-40. WD-40. Ou na 300ml ou na 500ml. Limpa, desenferruja e desemperra. Está enferrujado? WD-40. Ah, aqui o bicho. Mais uma, menina. Ah, tanhota. Como é bom de pegar esse peixe, gente. Oi. Esse aqui vai para o poupão. Nossa. Ela não tem jeito, gente. Esse peixe é muito atentado. Vai estourar a linha. Vai, vai quebrar, vara. Vai quebrar essa, vai. Está aqui a menina. Ela é uma treira para pegar, mas quando pega ela não quer nem saber quem está. Ela quase arranca a vara da mão. Chega, dá dor no braço. Se você nunca pescou, tainha, venha aqui no Descoberto com o Jorge. Você irá adorar. Tomara que você pegue um dia maravilhoso como esse que nós estamos pegando hoje, né. Você vê, nós viemos três dias. Vamos acertar no terceiro, né. Olha, olha. Olha o que faz na varinha de bambu, gente. É uma tainha pequena, olha só. Olha o que faz nessa varinha de bambu. Ela não é tão pequena da medidona, hein. Claro que com a vara telescópica, a emoção é maior. Só que também é bom de pescar com a vara de bambu, né. Está aqui a tua tainha. Parabéns, Jorge. Olha, está aqui o bicho. Mais uma. Mas não é pequena, não, gente. É uma tainha padrão. Ela está... Muita tainha hoje, né. Muita tainha mesmo. Esse bicho é muito vitaminado. Ela não se entrega. Olha, tem que tirar do pau. Ela não se entrega. Vamos encerrar o programa com chave de ouro. Pegou com camarão fedido, cara. Botou um placinho de camarão fedido e pegou. Olha aqui a tainha. Mostrar para vocês o nome que ela pegou. Ela não pegou na boca, ó. Pegou do lado aqui, ó. Normalmente a tainha pega assim. E com essa tainha, nós vamos encerrar o nosso programa. E muito obrigado pela sua valiosa audiência. E se quiser rever esse programa, é fácil. Semana que vem, daqui sete dias, sempre depois de sete dias, você acessa o nosso site. pescadinâmica.com.br Muito obrigado pela companhia. Obrigado. E aqui o bicho. Oferecimento Armazém da Maria. Direto mais barato. Capaze. Capachos, tapetes e acessórios. Catamarã Von Wasser. A melhor embarcação dos mares. Centro Cerâmico Destro. Distribuindo confiança. Aquaforte. O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e de prevenção contra incêndio. E WD-40. Você sempre tem onde usar.